E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou visitar uma loja de carro. Isso mesmo, hoje eu vou fazer aquele vídeo, mano, que a gente bate aquela nostalgia de quando tava indo comprar um carro novo. Eu gosto muito de ir na loja, sabe, olhar as naves que tá lá, ver carro, ver moto, tá ligado? Eu acho muito legal isso, porque é uma paixão muito grande minha, né? Carro e moto, são duas coisas assim que eu gosto demais. Como vocês podem ver, teve a XJ, teve a MT-09, teve Z1000, agora tem aqui a Mad Max das Galáxias. Tem até a motinha nova que chegou aí, a CG Titan, braba. Faltou só a Today, né, mano? Mas a Today tá no projeto, tá ficando redondinha, a bichinha montadinha, mano. Tá ficando um negócio louco. E eu quero ir lá na loja, quero dar uma olhada lá nos carros, tá ligado? Porque eu tô muito curioso pra ver o que que tem por lá. Meu caranga tá aqui, e é hora de dar aquela esquentada, né? Dar aquela esquentada aí no motor, ó. Tá ligado? Meu Deus! Será que o negócio não é, filho? Amiga! Esse é meu cormentão, rapaziada. Pra quem é novo aí no canal, ó. Esse é nosso. Não tem nada de alugado aqui, não. Que nosso! Vídeo em cima de vídeo. Só aí em cima de só aí, ó. Bichão aí. É. Só tem um probleminha, mano. Tá meio que chovendo aqui, tá ligado? Tá meio que chovendo o tempo. Mano, tá horrível hoje. Ó, pra vocês terem uma ideia aí, ó. Ó o jeito que tá o tempo, mano. Né? Tá uma loucura. Se liga só nisso, se liga. O negócio chega a cuspir água pra fora, mano. Acho que isso aí é gasolina ruim, né? É isso que eu coloco, mano. Ah, aditivada, prima, super-prim, não sei o que é mais caro do poço, né? E eu não vou sujar o corvetão desse tempo, mano. Eu vou de Uno, tá ligado? Ô, rapaziada. Aqui, né? Tem aqui esse uneiro aqui. Zica, né? Porque vocês sabem que ele tem um apetrecho. O som, o som do Uno tem um apetrecho. E eu vou com ele, né, mano? Que eu vou curtindo aqui o som de uneiro. Meu Deus, tá caindo aqui o negócio. Não! Olha lá, mano. Nossa Senhora. Vamos ver isso aí. Aí, fecha aqui. Tá pego. Dá um pipoco na porta. A garagem também apertada aqui, mas... Vai dar um jeitinho aqui. Vai dar um jeitinho. Aí, quero ver. Se não, não dá um jeitinho pra sair daqui. Aí, rapaziada. Tamo aqui, ó. E detalhe, eu acabei de regular, mano, o som. Então, tá mais forte, tá ligado? Do lado dela. Trincada do para-brisa aqui, mano. Parece que só tá aqui aumentando, velho. Só tá aumentando. Trincou um dia, mano. Do som, tá ligado? Já vamos ver uma nave ali também, né? Que coisa, né? Fala ali pro cara ali, assim. Se ele não aceita aí uma... Pegar meu carro na troca, né? Esse aqui, ó. É uneiro, filho. Esse uneiro aqui, fica, mano. Né? Pegar na troca ainda, ó. Ferrari. Então, vamos lá ver. Mano, olha o tempão. Chuva. Tá chuva. É bem que eu não fui de Corvacetão mesmo. Porque eu falei pra vocês, ia morrer a tudo. Lá tudo, a gente tinha de Corvacetão. Então, deixa ele lá guardadinho. Cheguei e tá pegando. Ó o tapa. Ué, hein, moleque. Ó, Mustangão. Nós quase levou ele, né, mano? Vocês lembram do Mustangueira, rapaz? Vocês queriam, hein, mano? Quem sabe um dia nós não pegamos desse, né? Ó, Mustangueira. É zique, hein? Mas o Uno também é de respeito, né? Fala aí. Ó, meu Uno. Que luxo que é ele. A Porsche Zera aqui. Que eu tava na dúvida se eu comprar aquela vez. Ó. Bonita, né, mano? Mas o Corveteira acabou vindo aí. Mas quase, hein? A Porsche Zera monstra. Ih, tem uma das novas aqui, mano. Essa aqui é monstra, hein, Carlinhos? Essa aqui é das novas. O louco. Ó, essa aqui é das novas, hein? Essa aqui é zero, hein, mano? E ó a luz de freio. De um jeito que é diferente, tá ligado? Essa aqui é mais nova. Essa aqui é das novas 911. Você é doido, filho. Ó. Moleque. Por isso que eu curto, mano, vir na loja assim, pra ver os carros, tá ligado? É uma seletinha do negócio aqui. Ele abriu aqui. Ó. Você é louco. Cabe quatro aqui? Cabe. Ixi. Vai ver. Eu doido agora. Tô começando a me apaixonar aqui já. Cabe quatro pessoas. Dá pra levar três interesseiras. Aí, mano. E esse volantão? Tá, pega aqui. Modo de pilotagem. Caramba. Painelzeira. E aqui é onde que vai a pessoa atrás, né? Tipo, não sei se cabe muito bem. Talvez se você levar o banco assim, ó, pra frente. Acho que dá até um espacinho ali. Mas não sei se é muito não, viu? Aqui é o banquinho de tiozinho mesmo. No último, na frente. Vamos ver aqui atrás? Acho que cabe, hein, mano? Talvez cabe. Tatão. Tem até tatão. Ih. Painelzão dela aí, ó. Tá de louco. Câmbio do negócio. Mano, do céu. Tô apaixonado. A Porsche aqui é louca demais, rapaziada. Olha isso, mano. Nossa, os detalhinhos da porta, tá? Coisa de louco. Aqui ele é o foliozinho. Ele abre o... Esse aqui? É. Esse é legal pra filmar. Dá uma ligada aí, né? Pra nós ver. Parece que tá todo original. Então o banco vai tá mais silencioso, mano. Ó a luz de frente do negócio. Ai, ai, ai. Acendeu? Ó. Tá pega. Por louco. Tá abriu tudo, mano. Agora imagina o carro desse aqui só com o cano. Imagina o carro só com o cano. O negócio que é feito, tá ligado? É só um negócio louco. Agora essa daqui é um sonho, hein? Essa daqui cê é louco. Ó. Lamborghini, fi. Isso daqui é brabo, hein? O teto dela sai também? Não, abre tudo, né? Hã? Abre tudo? Abre, abre. O louco. Nossa. Essa é bruta, hein? É a do de cristal. Cê é louco. Aí, ó. Fechou. Enquanto isso, ele vai dar uma ligada aqui, ó. Na lambo. Nossa senhora. Ó isso aqui. Cê é louco. Cê é louco. Ó o negócio, jeito que é. Mano. Lembra? Eu adaloguei uma, rapaziada? Dá uma ligadinha aí, vou ficar limpa, não é ver? Ó o negócio aí, ó. Aqui é louco, hein, moleque? Ó. Uh, né? Tá doido, né? Não tem aqui. Tá de esquema. Aí, rapaziada, ó. O painelzinho dela. Mano, esse Lamborghini aqui. É, mostra aí, mano. Olha os bancos. Bancão bruxa. Obrigado? Bancão bruxa, o cinto vai por aqui. Caramba, aqui, ó. Isso é pronto. O brilho roco da Porsche total. Não tem mais roco do Porsche aqui. Aí. É louco. A gravação é pro bem. Tá? Ela não deixa subir com o giro, tá ligado? Vai lá. Nossa senhora. Vamos ver aqui dentro? Pera que tá tudo ligado. A hora que eu entrei, não tava ligado. Vamos ver o painel aqui dentro. O que é? Ok. O Sport já muda o sistema de... Nossa, o painel dela é nervoso, hein? De motor. Até que plástico. Zero, né? Isso aqui é zero. Zero, zero, mesmo. Aí. Tem o Sport Crona, tem o Sport Plus. 100 km agora. Ah, 100 km. Só o do no quarteirão. Só o quarteirão. Eu quero ver mesmo aquela Lamborghini no acelerador. Você deixa eu dar um acelero nela? Vamos embora. Acelerar a Lamborghini ali. Só não vou dar um rolê, mano. Tá da chuva. Senão, tá marcado. Senão, já dá pra poder fazer um negócio. Dá, dar meu carro no... Alamo? É. Toma, na hora. Vamos embora. Tá, tá. Vamos ver, ó. Cheguei pra você ver. Ele é de casa, sempre é bem. Aham, ali, ó. O bichão tá aqui, ó. Aí, carlinho, tá ali, ó. O Neira ali, ó. Vamos no vermelho, né? No corvete. O vermelho já é de casa. O Una. O Neira vem de troco depois. O Una tá valendo uns 10 mil, tá ligado? Já dá pra chegar perto, né, rapaziada? Mano, vou entrar aqui. Ele deixou o acelerar. Então, uma aceleração é pequena. Aí. Aí, 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 aí. Aí, vai fazer um trampo pensando no pé direito ali, hein? Nossa senhora. Mano, esse é um carro espacial, tipo. Vai ser bem maior, assim, que o Corveteão, mano. É bem maior, velho. Olha. Essa virada tá mudando. O ô loco. Esparou o alarme Filma ali de trás Vamos lá Mete o mar Você é louco Essa é vida Dá pé pra fazer drift Dá até pra fazer drift Dá até pra fazer drift com ele Mas é o seguinte A emoção tá ali Acelerando o negócio Um negócio bruto Lamborghini, um sonho Por isso que eu gosto de ir na loja E acabar com o carro Que coisa linda Quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acham Qual que no futuro pode ser o nosso próximo carro Sei que vai demorar, tá ligado? Mas quem sabe daqui uns dois anos aí A gente não troca Corvetão, mano Quero ficar bastante tempo Ó, mano estangueira aqui Ó, forte candidato aí, hein? É, quem sabe Mas por enquanto, né? Tamo de uno E de Corvetão E bom, rapaziada Vou fazendo o seguinte Vou encerrando esse vídeo por aqui Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal Todo dia Meio dia e seis horas da tarde Então fica ligado aí Todos os vídeos que estão saindo aqui Me segue lá no Instagram Que tá aparecendo aqui em cima Porque eu ando postando muita coisa por lá Então é muito importante você tá aí, ó Me seguindo pra ficar ligado Bom, por hoje é só Eu vendo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui